A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal! Olá! Na aula de hoje, vamos ensinar todas as formas do verbo ser no presente presente. E também, muitas nacionalidades. Esta é a forma afirmativa do verbo ser no presente. Repita conosco! Ela é Ela é Ela é Nós são Você são Eles são Agora, repetirmos Eu sou brasileira Você é americano Ele é britânico Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é Nós somos Irmãs Você é Canadá Eles são Austrália Muito bem! Agora vamos repetir a forma negativa Eu não sou mexicano Você não é argentino Você não é argentino Você não é argentino Esta é a forma contratação Ok? Ele não é italiano Ou Ele não é italiano Ou Ele não é italiano Ela é Ela é Ela é Não é italiano É Não é italiano Nós somos Perúvianos Nós não somos Perúvianos Você não é colombiano Você não é colombiano Você não é colombiano Eles não são filipinos Eles não são filipinos Eles não são filipinos Muito bem! Agora vamos repetir a forma interrogativa Form Notice que na forma interrogativa Nós invertemos o verbo Com o subjeto Ok? Então, repita depois Vamos para nós Am I Spanish? Are you Ecuadorian? Is he Algerian? Is she Iraqi? Is it Chilean? Are we Turkish? Are you Salvadorian? Are they Vietnamese? There is an activity in the description for you Also in the description you find a link to our website Where you can find all the lessons in the course To see a playlist with all our classes, please click on the card See you next class! Don't forget to hit the like button! Bye! Bye!